Olá, estudante da terceira série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a diferença entre o passado simples e o presente perfeito, tá? Acompanhem comigo aí que eu tenho certeza que vocês irão entender. Então, assim, você sabe quais são as diferenças entre o passado simples e o presente perfeito no que diz respeito à estrutura gramatical? Questão estrutural, como que funciona? Vejam aqui. Aqui eu tenho um exemplo da estrutura do passado simples. Se você vai fazer uma pergunta no passado simples, você vai utilizar sempre o auxiliar did. Por exemplo, did they go to the movies last night? Yes, they did. No, they didn't. Did not. Eles foram ao cinema na noite passada? Sim, eles foram. Não, eles não foram. Então, a pergunta é feita com o auxiliar did. Resposta curta, você usa o did ou o didn't, se for negativa. podendo abreviar ou não. Fica teu critério. Agora, se você vai dar uma resposta completa da mesma pergunta que eu acabei de ler, você precisa observar o seguinte. Na resposta completa afirmativa, você não usa o did. Você joga o verbo direto para o passado. Então, você conjuga o verbo no passado. Yes, they went to the movies last night. O passado do verbo go é went. Agora, na hora da negativa, você mantém o didn't e você não muda o verbo. O verbo, ele só é conjugado para o passado quando você dá uma resposta afirmativa. Pergunta negativa, ele se mantém. Aqui eu tenho justamente alguns exemplos dos verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, basta você colocar o ed como os que aparecem aqui. Os irregulares, cada um vai ter a sua forma. É justamente esses verbos aqui no passado simples que você vai utilizar na hora de dar a resposta afirmativa. Ok? Então, é muito importante estudá-los e memorizá-los. Outro exemplo. Se você observar, na resposta afirmativa de ambas as perguntas, eu conjuguei o verbo por passado. Cooked e bought. Na hora da resposta negativa, você bota o didn't e mantém o verbo normal sem mudá-lo. Ok? E vamos falar agora sobre a estrutura do presente perfeito. Sempre vai ter um verbo auxiliar have ou has e o verbo no participio passado. Cada pessoa do discurso tem o seu. I, you have, we, you, they have. He, she, it, has. E aí, o verbo que vai ser utilizado são os verbos que estão no participio passado, ou seja, na terceira coluna. Então, sempre vem o sujeito, o verbo auxiliar have ou has e o verbo no participio passado. Dica. Se for um verbo irregular, ele é o mesmo do passado simples. Basta você colocar o ed, tá bom? Se for um verbo irregular, aí você tem que tomar cuidado porque cada um vai ter a sua forma, tá bom? Por exemplo, Have you traveled to Miami? Yes, I have. No, I haven't. Resposta completa, gente, é só você repetir o resto da frase. Yes, I have traveled to Miami. Você pode abreviar. I've. Negativa. I haven't. Ok? Outro exemplo. Aqui, eu já não estou usando have e sim o has. Por quê? A pergunta é sobre ele. Então, sempre quando for he, she ou it, nós utilizamos o has. Vejam aqui. Has he seen that horror movie? Ele viu aquele filme de terror? Yes, he has. No, he hasn't. Uma resposta curta. Resposta comprida, pessoal. Muito fácil. É só você repetir o resto da frase. Yes, he has seen that horror movie. Se você quiser, você também pode abreviar. Yes, he's seen that horror movie. Negativa. No, he hasn't seen that horror movie. Se quiser aqui, também não precisa abreviar. Você pode colocar has not. Não tem problema. Ok? Então, bem simples, né? Então, pensem bem nas estruturas. Observem bastante se é passado. É did, tá? Se é presente perfeito, have ou has. E cuidado com os verbos também. Tá ok, pessoal? Então, o que que nós falamos nesse vídeo? Nesse vídeo, nós falamos sobre a diferença entre o passado simples e o presente perfeito, no que diz respeito à estrutura gramatical desses tempos verbais. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.